Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Aplausos 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 Obrigado. 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 Amém. 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 Minha Committee. Espaque. Aia de lieux. Aia de limporna Gostegape. Vanilla Gostegape. number un표 darf. Vamos adelante. Vamos adelante. Vamos adelante. Camryn, take the three. Rives you back. A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Obrigado. Obrigado. Rebound. 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 Vamos lá! 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 Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Aplausos